Vai mulher, não adianta não tem como Hoje a troca te pega soltinha A partir de agora, surta, surta Porque aturar não tem como Só tomado de pirona, arraio O piquinho da coisa Ela com a bicha por cima Ela é esperta, já trova de porta Aí vem, hoje o meu mano Duas pistas e desordes, cadeira de roda Ela falou que queria fuder E que guarda a multitud A joreca e a moça Vá na rola, merda com força Vai, vai pro sete ano A joreca na nevara Vai, vai pro sete ano A joreca na nevara Ela enroça, ela em brasa Ela que tá, ela passa Vai, vai pro sete ano A joreca na nevara Vai, vai pro sete ano A joreca na nevara Piraia do caralho Joga a bunda quando eu passo Piraia do caralho Joga a bunda quando eu passo Eu passo, 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 saco Passo, saco, sarro Passo, 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 saco É nova geração Me sorra, me sorra Nas novinhas do Tirecão Me sorra, me sorra Nas novinhas do Tirecão Tive aqui na boca Me copou na mão Tive aqui na boca Me copou na mão Pocas, 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 po Mais uma do DG Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado